Uma sociedade centrada no ser humano, que equilibra o avanço econômico com a solução de problemas sociais por um sistema de alta integração entre o ciberespaço e o espaço físico. Em sucessão às sociedades 1, 2, 3 e 4.0, conheça a sociedade 5.0. Olá, eu sou Flávio Santos, criador do IndustriaEvo.com e você é sempre muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos abordar a indústria de uma perspectiva diferente. Vamos falar sobre como podemos nos beneficiar de suas tecnologias. Fique até o final do vídeo e tenha um pequeno vislumbre do que o futuro nos reserva. Há cerca de 3 milhões de anos, vivia na Terra o Australopithecus, que basicamente eram catadores de frutas e grãos. Ele foi sucedido pelo Homo habilis, que abriu a temporada de caça. Este cedeu o lugar ao Homo ergaster e ao Homo erectus, que tiveram como conquista a dominação do fogo. Eles foram sucedidos pelo Homo neandertalensis, que por fim foi extinto com a chegada do Homo sapiens, do latim homem sábio. Essas espécies viviam da caça e eram unificadas em pequenos grupos nômades, ou seja, não se estabeleciam em um território. Viviam viajando à procura de alimentos. Esta era a sociedade da caça. Esta era a sociedade 1.0. Há 40 mil anos, surgia o Homo sapiens sapiens, do latim homem que sabe o que sabe. Provido de alta consciência, racionalidade e sabedoria, passou a ser a espécie dominante em todo o planeta Terra. Este é o homem moderno. Este é você. Este sou eu. Somos nós. A sociedade humana atual se construiu utilizando diversos sistemas de comunicação, como a fala, os gestos e a escrita. Sendo possível a troca de ideias, as formas de expressão e até uma melhor forma de organizar o social. Essa sociedade passou a se estabelecer em territórios fixos e a produzir seus próprios alimentos, através da criação de animais e do plantio. Esta era a sociedade da agricultura. Esta era a sociedade 2.0. No final de 1700, a humanidade passou a experimentar os efeitos da industrialização com a primeira revolução industrial. As grandes mudanças vieram nas formas de associação entre as pessoas, sua relação com o trabalho e com a riqueza, o êxodo rural, a criação de novas funções e a menor dependência do trabalho artesanal. O conhecimento começava a ser disseminado, mesmo que a passos lentos, na forma de impressões gráficas, os antigos livros impressos. As grandes descobertas da medicina, as invenções da engenharia, o planejamento familiar, tudo passou a ser expandido de forma muito rápida. Esta era a sociedade industrial, a sociedade 3.0. Com o boom das telecomunicações e informática na década de 1970, a sociedade apresentou novas formas de processamento de informações. A informação e o conhecimento desempenham um papel central na vida social, cultural e política. A televisão, a telefonia e a internet são as grandes responsáveis pelo advento desta nova sociedade. Possibilitando o trabalho à distância, as bibliotecas digitais, o correio eletrônico, banco online e redes sociais. Como desvantagem, as pessoas tornam-se cada vez mais distantes, tendo em conta essa facilidade comunicativa. Com essas ferramentas digitais, foi possível a democratização do conhecimento, as novas formas de fazer negócios, novas formas de produzir, novas formas de criar, de interagir, de trabalhar. Esta é a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, a sociedade 4.0. Em nossa atual sociedade, a 4.0, o compartilhamento de conhecimento e informação ainda não é o suficiente. E a cooperação ainda é um tanto difícil. Como há limites para o que as pessoas podem fazer, a tarefa de encontrar as informações necessárias em meio a tantas informações disponíveis e analisá-las é um fardo. O trabalho e o escopo de ação são restritos devido a fatores como a idade e o grau de habilidade de cada indivíduo. E ainda enfrentamos restrições como questões de redução de taxa de natalidade, envelhecimento da população e despovoamento de determinadas regiões. A sociedade 5.0 propõe uma reforma social que alcançará uma sociedade voltada para o futuro, que rompe o senso de estagnação existente, uma sociedade cujos membros têm respeito mútuo, transcendendo as gerações, e uma sociedade na qual cada pessoa pode liderar sua própria vida, uma vida ativa e agradável. Gostando do conteúdo até aqui? Não deixe de apoiar o canal dando aquele like. Se é novo por aqui, aproveita também para se inscrever. Compartilhe o conhecimento. Esta sociedade atingirá um alto grau de convergência entre o ciberespaço e o espaço físico. Na sociedade atual, a 4.0, as pessoas acessam um serviço em nuvem, o banco de dados remoto no ciberespaço através da internet, e procuram, recuperam e analisam informações. Na sociedade 5.0, uma grande quantidade de informações de sensores do espaço físico são acumulados no ciberespaço. E esse Big Data é analisado por uma inteligência artificial e os resultados da análise são enviados aos humanos no espaço físico. Na sociedade 4.0, uma prática comum é a coleta de informações através da rede e a análise realizada por pessoas, por seres humanos. Na sociedade 5.0, no entanto, pessoas, coisas e sistemas estão todos conectados no ciberespaço e os resultados ideais são obtidos pela inteligência artificial, que excederão as nossas capacidades humanas. Esse processo agrega um novo valor à indústria e à sociedade, de maneira que antes não eram possíveis. À medida que a economia cresce, a vida se torna próspera e conveniente. A demanda por energia e alimentos aumenta, a expectativa de vida e o envelhecimento da sociedade se tornam cada vez maiores. Além disso, a globalização da economia avança, a competição internacional torna-se cada vez mais acirrada e cresce em problemas como a concentração de riqueza e a desigualdade. Os problemas sociais que devem ser resolvidos em oposição a este desenvolvimento econômico tornam-se cada vez mais complexos. Uma variedade de medidas tornou-se necessária, como a redução das emissões de gases de efeito estufa, aumento da produção e redução de desperdícios de alimentos. Diante dessas grandes mudanças no mundo, novas tecnologias como a internet das coisas, a robótica, a inteligência artificial e o Big Data podem afetar o curso da sociedade. Na Sociedade 5.0, o novo valor criado por meio da inovação eliminará problemas como idade, o gênero e o idioma e permitirá o fornecimento de produtos e serviços perfeitamente ajustados às diversas necessidades individuais. A partir da análise de Big Data em um banco de dados com inúmeros tipos de informações, diversas ações poderão ser tomadas. Novos valores da Sociedade 5.0 Mobilidade A partir de informações obtidas do Big Data, como dados de sensores de automóveis, informações em tempo real como o clima, tráfego, acomodações, alimentos e bebidas, histórico pessoal, deverá ter como consequência facilitar as viagens e os passeios turísticos, fornecendo rotas de turismo que correspondam às preferências pessoais e propondo planos ideais, levando em consideração o clima e o congestionamento, tornar o tráfego agradável, reduzindo os acidentes por meio de direção autônoma, que, aliás, tem um vídeo no canal falando sobre este assunto também. Dê uma conferida! Facilitar o tráfego, combinando serviços de compartilhamento de carros, transporte público, etc. Habilitar os idosos e deficientes físicos a se locomoverem por conta própria, usando, por exemplo, cadeiras de rodas autônomas. Saúde e prestação de cuidados Aqui serão obtidas informações como dados fisiológicos pessoais em tempo real, informações de tratamento, infecção e informações ambientais, E, como benefício, proporcionar uma vida confortável por conta própria, usando robôs para fornecer suporte de vida e como parceiros de um simples bate-papo. Promover uma vida saudável, com a detecção precoce de doenças por meio de exames de saúde automáticos e em tempo real. Fornecer um tratamento ideal em qualquer lugar por meio do compartilhamento de dados fisiológicos e médicos. Usar robôs para aliviar a carga de cuidados de saúde e cuidados no local. Manufatura Já aqui serão obtidas informações como demanda de clientes e consumidores, informações de estoque, fornecedores e informações de entrega. E, como benefício, fazer um planejamento de produção flexível. Usar inteligência artificial e robôs e aplicar a coordenação entre fábricas para se ter uma produção mais eficiente, economizando mão de obra e alcançando uma produção de acordo com as necessidades. Tornar a distribuição mais eficiente por meio de um transporte cooperativo entre indústrias. Permitir que clientes e consumidores também obtenham produtos com baixo preço, sem atraso na entrega e também de acordo com suas necessidades. Além disso, para a sociedade como um todo, essas soluções podem ajudar a fortalecer a competitividade industrial, aumentar a capacidade de resposta a desastres, minimizar o problema de escassez de mão de obra qualificada, reduzir as emissões de CO2 e melhorar a satisfação do cliente. Agricultura Aqui serão obtidas informações como dados meteorológicos, dados de crescimento de safras, condições de mercado e necessidades alimentares. E como benefício, obter uma agricultura inteligente, que economiza trabalho e apresenta alta produção. De que forma? Automatizando o trabalho agrícola por meio de tratores robôs, a coleta de dados de safra por drones e otimizando o gerenciamento de água com base na previsão de tempo e dados de rios, entre outros. Formular um plano de cultivo de safras adaptados às necessidades, otimizar planos de trabalho junto com as previsões meteorológicas, compartilhar experiência e expandir a base de clientes. Disponibilizar produtos agrícolas desejados pelos consumidores quando estes desejarem e entregar por meio de veículos de entrega autônomos. Para a sociedade em geral, essas soluções podem ajudar a aumentar a produção de alimentos e estabilizar o abastecimento, resolver o problema de escassez de mão de obra em regiões agrícolas e reduzir o desperdício de alimentos. Produtos alimentícios. Aqui serão obtidas informações como alergias pessoais, informações sobre produtos alimentícios, armazenamento em geladeiras familiares, estoques de lojas de varejo e condições de mercado. E como benefício, tornar a compra de alimentos conveniente, fornecendo aos consumidores propostas de produtos alimentícios adaptados às suas informações sobre alergia e preferências pessoais. Redução do desperdício através do gerenciamento automatizado de alimentos armazenados em geladeiras e permitindo o pedido de compra apenas dos alimentos necessários. Tornar a alimentação agradável, fornecendo propostas relacionadas à culinária com base nas preferências da família ou nas condições de sua saúde. Permitir que produtores agrícolas e lojas do varejo gerenciem a produção, os pedidos e o estoque de acordo com as necessidades do cliente. Essas soluções podem ajudar a reduzir o desperdício de alimentos e tornar a indústria de alimentos mais competitiva. Prevenção de desastres. Já aqui serão obtidas informações como observação de áreas afetadas por desastres através de satélites, de radar meteorológico terrestre ou por drones. Informações sobre danos com base em dados estruturais, sensores e informações sobre danos em estradas de automóveis. E como benefício, fornecer a cada pessoa informações sobre abrigos e socorro com base nas condições de desastre e levar essas pessoas com segurança para os abrigos. Descobrir vítimas imediatamente por meio de macacões de assistência, robôs de resgate, etc. Fazer a entrega ideal de materiais de socorro por meio de drones, veículos de entrega autônomos, etc. E por fim, no campo da energia, serão obtidos dados meteorológicos e status de operação de usinas, status de descarga e carga de veículos elétricos e condições de uso da energia de cada família. E como benefício, fornecimento estável de energia com base em previsões de demanda e previsões meteorológicas precisas, promover a economia de energia para cada família e oferecer propostas sobre a otimização do uso de energia com base nas previsões de abastecimento. A Sociedade 5.0 criará uma sociedade centrada no ser humano. Na sociedade até agora, a prioridade tem sido geralmente colocada nos sistemas sociais, econômicos e organizacionais, o que resulta no surgimento de lacunas nos produtos e serviços que os indivíduos recebem. Em contraste, a Sociedade 5.0 alcançará a convergência avançada, ou seja, um ponto comum entre o ciberespaço e o espaço físico, permitindo que a inteligência artificial, baseada em Big Data, e robôs executem e apoiem como um agente o trabalho e os ajustes que os humanos têm feito até agora. Isso libera os humanos do trabalho e das tarefas incômodas do dia a dia, permitindo o fornecimento através dos produtos e serviços necessários às pessoas que precisam e no momento em que são necessários, otimizando assim todo o sistema social e organizacional. Esta é uma sociedade centrada em cada pessoa e não em um futuro controlado e monitorado por inteligência artificial e por robôs. Através da alta tecnologia aplicada em diversos setores e atividades sociais, a sociedade 5.0 permitirá aos seres humanos desfrutarem de uma vida confortável, de alta qualidade e como efeito colateral a solução de vários problemas sociais. Esta será a sociedade centrada em pessoas, será a sociedade 5.0. A sociedade continuará a evoluir e com certeza quando alcançarmos este nível de evolução, o 5.0, novos e velhos problemas estarão em pauta e novas soluções estarão em discussão. O que virá após a sociedade alcançar este próximo degrau só mesmo o tempo dirá. Sociedade 6.0? 7.0? Melhor deixar isso com as futuras gerações, não é mesmo? Deixe aqui o seu comentário. Onde você acha que podemos chegar de forma sustentável? Que caminhos devemos percorrer? Confira os links na descrição. Se é novo por aqui, aproveita para se inscrever. Acesse o canal, há vídeos sobre indústria 4.0, história das revoluções industriais e muitos outros assuntos. Vale a pena conferir. Dúvidas, críticas, sugestões? Fique à vontade para enviar o seu comentário. Muito obrigado por sua companhia. Te espero nos próximos lançamentos. que economiza trabalho e apresenta alta produção. De que forma? Automatizando o trabalho agrícola por meio de tratôs robôs. Tratôs robôs. Tratôs robôs, não.